Fala galera do canal Express Portivo, eu sou o Juliano Vendramini, é, já estamos na virada do ano. A gente vai falar um pouquinho dos esportes, deixa eu colocar a garrafa aqui pra não quebrar. Vamos falar um pouquinho de alguns esportes, do que esperar desses esportes pra 2022. Mas antes disso, se inscreva em nosso canal, curta, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscrevendo no canal, você ajuda a gente, o canal a crescer ajuda a gente bastante e não paga nada. O ano de 2021 vai terminando e já 2022 começa com tudo. Vamos ter a volta da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Em 2021 não teve e em 2020 teve. O último campeão da Copa São Paulo foi o Internacional de Porto Alegre nos pênaltis num Grenal. O Inter bateu o Grêmio nos pênaltis e foi campeão. Então a Copa São Paulo começa agora no dia 2 já, depois da virada, no domingo. E são 32 grupos na primeira fase, classificando os dois primeiros de cada grupo. E aí assim o mata-mata até o dia 25 de janeiro, que é a final e aniversário da cidade de São Paulo. Vamos lá falar um pouquinho mais dos outros futebol, do outro parte de futebol. A Libertadores esse ano vai ter três times novos que nunca jogaram. O Bragantino, o América e o Fortaleza, mas vem forte aí com o Palmeiras para tentar o inédito tetracampeonato da Libertadores. Nenhum time brasileiro foi. E outras, São Paulo, Santos e o Grêmio não estão na Libertadores. Tem Flamengo e tem esse Atlético Mineiro aí que vai... Vamos ver quem vai ser o técnico do Atlético. O Cuca saiu e agora tem que ver quem vai assumir o Galo. Tem um time maço aí para também tentar conquistar a América mais uma vez. Vamos lá, a Copa do Mundo, hein? Esse ano é ano de Copa. Será que o Hexa vem? Será que a seleção do Tite consegue esse Hexa lá no Catar? A Copa do Mundo vai ser do dia 21 de novembro e a final no dia 18 de dezembro. Por causa do calor, geralmente a Copa do Mundo é no meio do ano, né? Então ela vai ser no final do ano por causa do calor lá no Catar. Dia 18 de dezembro, próximo do Natal, próximo do final do ano. Esperamos que a seleção brasileira consiga o Hexa Campeonato aí, que o Neymar, pessoal, arrebente na Copa do Mundo. Vamos ver como que vai ser ano que vem no Catar. Tem a Liga dos Campeões que em fevereiro começam mata-mata. Vamos ver quem vai ser o campeão da temporada 21-22. O Bayern de Munique é um dos favoritos. O Real Madrid passou de fase. O atual campeão Chelsea, que vai jogar ainda o Mundial com o Palmeiras desse ano de 2021, em 2022, por conta do calendário. Vai estar bem legal a Liga dos Campeões. Vamos falar um pouquinho do tênis. Tem a possível volta de Roger Federer ao circuito em 2022. O Federer que operou, tentou voltar, operou de novo e agora pode ser que ele volte nessa temporada aí. Não sei se é uma temporada de despedida do Federer, porque ele está com 40 anos, mas nós torcemos para que o Federer volte e consiga jogar num nível legal para, se caso for uma temporada de despedida, consiga jogar num nível legal para mostrar o tênis que ele mostrou a carreira inteira. Também tem uma outra volta que está... Esse rapaz sofreu pra caramba. O Juan Martín Del Potro, da Argentina, um ótimo tenista, já está treinando, já está tentando voltar ao circuito. Ele teve muito problema de joelho, pulso, teve duas, três, quatro cirurgias, sei lá. Ele teve um monte de coisa e está tentando voltar ao circuito nessa temporada. Segundo algumas informações, ele deve até jogar, tentar jogar a temporada de Cyborg Sul-Americana, que ele não joga muito, mas que ele vai tentar até o Rio Open. Quem sabe aí, para o Rio Open, nós temos Juan Martín Del Potro, que seria uma ótima atração. Essa temporada de 2022 também pode reservar, além do Federer, mas embora eu acho difícil, o vigésimo primeiro título de Grand Slam, ou de Rafael Nadal, ou de Novak Djokovic. Ainda não se sabe se Djokovic vai disputar na Austrália por conta das vacinas e tal, mas lá ele é muito favorito, que ele é o maior campeão. E tem Roland Garros, que a gente não precisa nem falar de Nadal, né? O Nadal sai do quarto dele e cai no quintal de casa, que é Roland Garros. Então, mas esse ano, em 2021, Djokovic bateu o Nadal e foi campeão na semifinal, mas ele foi campeão depois. Então a gente não sabe quem vai chegar melhor, mas a perspectiva é muito legal. Tem também o Sverev, que terminou o ano em alta, batendo campeão no ATP Finals. Então, de repente, ele está na busca daquele primeiro Grand Slam. Ele bateu na trave em um ano contra o Tim, após ter vencido, estar vencendo por 2-7 a 0 no Aberto Estados Unidos e acabou perdendo a final. E também tem o Medvedev, que é atual campeão do Aberto Estados Unidos. É aquele russo meio frio, que o pessoal não espera muito, mas ele vai lá e arrebenta nos jogos. Então, o Medvedev tem grandes chances também de conseguir mais um Slam e continuar a trajetória dele. Vamos lá, rapidinho falar também do Mundial de Vôlei. Esse ano tem Mundial de Vôlei masculino e Mundial de Vôlei feminino. A seleção brasileira aí, feminino e masculino, tentando mais um título. O time masculino vai jogar... Eu vou passar a data para vocês aqui. O Mundial de Vôlei masculino vai ser de 26 de agosto a 11 de setembro na Rússia. Vai ser pela primeira vez o Mundial disputado na Rússia. E o Vôlei feminino vai ser disputado do dia 23 de setembro a 15 de agosto. Só que vai ser em dois países. Vai ser na Holanda e na Polônia. Então, temos aí o Mundial feminino de Vôlei e o Mundial masculino de Vôlei. Beleza, galera? Esse vídeo é só para falar um pouquinho das perspectivas de alguns esportes para o ano que vem. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreva no canal, curta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui e desejo a todos um ótimo 2021, cheio de paz, felicidade, saúde e harmonia para todo mundo. E tamo junto ano que vem, hein? Se inscreva aí no canal. Valeu! Tchau!